Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Número de presos no país cresceu 74%. Pesquisa divulgada hoje vai ajudar o governo a reforçar políticas de combate à violência no país. 31 milhões de brasileiros já retiraram medicamentos de graça ou com desconto pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular. Polícia Rodoviária Federal reforça a fiscalização nas rodovias brasileiras no feriado de Corpus Christi. E atenção! A campanha de vacinação contra a gripe termina sexta-feira. 34 milhões de brasileiros já foram imunizados. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!